Apresentar os menins da Emily. Então, esse é o macho 1. Menino gordinho. E mais clarinho deles. Esse aqui. Esse é o menino. Esse é o macho 2. Que é o bebê da Estela. Que vai ser o irmão do Noah. O macho 2. Esse é o macho 3. Bem escuro também. Agora vamos às meninas. Essa é a fêmea 1. Tá mais clarinha. Tava mamando. Tava mamando. A fêmea 2. E a fêmea 3. Não, esse é o macho. E a fêmea 3. Tava mamando. Tava mamando. E a Emily. Meu amor. E a Emily. Esses nenéns maravilhosos. Olha, olha, olha. 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 Tchau.